e mais um vídeo do super é só tá merda mano acredito os cara colocou-se e aí a e colocou maia do serjão e aí 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 e é só quem eu encontrei aqui parado e aí 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 que eu ia falar né Renato Fala aí campeões, vídeo novo começando E antes, já deixa aqui seu like Se inscreva no canal pra não perder nem o vídeo Bora aproveitar Tamo de volta, porra Não é, não é possível Não é possível Caralho, irmão Se quem é você Ficou bom, superfizemos Com carinho, o que que cês fizeram A última live cês me deram trabalho Cês me deram, trai Que porra é essa Colocaram o serjão de jornalista Pessoal, quem o encontrei Aqui, parado E trabalhando O pé de cobra Ai, caramba Cês são muito filha da puta Que que é isso Caramba Caramba Que isso, irmão Seus lixos Destruíram a imagem Olha que Mano, por que que toda vez Minhas montagem Eu sou o pé do meu Tudo errada Olha isso, irmão Mano, ficou igualzinho Igualzinho, caralho também Mandou cinco reais Amém Tchau 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 E aí Eles combinam eles ficaram sentados esperando Minha Rapaz Renato, eu sou oitão e chega uma mulher numa festa Mas dessa vez dá certo Rapaz Mano, eu não quero ver essa imitação Eu não quero risada nessa Rapaz Rapaz Você é muito bonita porra, não é isso não? Você é muito bonita porra, não é isso não? Você é muito bonita porra, não é isso não? Eu não quero saber É muito bonita porra Não é isso não? É É É É É É É É Eu acho que é uma reserva de valor e uma proteção contra o satanismo. Principalmente o bitcoin. É o que? É o que? É o que? o que? rapaz, isso é uma coisa de bullying, é uma coisa de safizinho, mas eu não vejo ai samba ah, era tudo no seu e longe tá fazendo live? eu não faço live irmão eu dou um show de verdade cara chato da porra ah cara ah cara ah 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 o rio preto rio de janeiro fica no interior do rio a cidade com o nome maior do brasil essa é a mc boiceta mc boiceta mc boiceta irmão nunca tive um pônei nunca recebi nada de papai noel nunca contei com ninguém pra me proteger eu acho que eu nunca fiz isso que ignorante do caralho song senão vai pagar as suas costas olha que sensação ruim cara meu deus do céu cara parece que eu mergulhei num mar de por... e saí cara sobe atrapalhando a porra da minha vida pôs ideia da língua azul dele pior que eu bicho estou falando evolução do e ae pai sangra mandou cinco reais e 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 n e 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 Agora quero sentar no indate da sua BMW e dos seus outros oito lados escondidos Me abraça Xandinho Fofino Essa daí eu acredito Essa aí é ele mesmo Essa aí Essa eu acredito mesmo Eu acredito O cara parecia o Iaimpa Sonhei que tava batendo punhetas para goi do Bendas clássico Quando o cara tá acordado ele tá batendo uma Quando ele dorme ele sonha que tá batendo uma Caramba Acordei que era mijo Acordei todo o meu lado O que eu faço? Checa! Isso é lindo, Xandinho E aí, pai? Oh, vai se fuder, caramba Que que isso? Tá tudo sob controle Xandão acha que isso é uma falha no eletromagnetismo da Terra Meu Deus, Xandão Como poderemos viver agora? Como vou botar o café dos meninos? Ah, cara! Não caiu na palaca Que nada, que nada, que nada, muito deu na minha utilidade Um das diversas interpretações humanas Só milagre da vida Mas eu sei que vou botar o café dos meninos Oh, vai se fuder, eu não consigo pensar E ser boyceta Me dá muita liberdade Pra ser de gênero fluido também Você mandou cinco reais Olha isso, Xandão Parece que o sol estava perto das nuvens Pô, não é possível, irmão E eu aqui mandando papo reto Falando de Bíblia Falando da real forma da Terra Eu sou taxado de louco nesse país É brincadeira, caramba Esse era o motivo pra você não ter aberto o live, Xandão? Ha 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 Que porra é essa, cara? Bando de Morfete pode fazê-se as coisas Short motivacional feito com sua imagem Sem profanação Cara, mandou um profanação com dois S Eu acreditava que a Terra é plana O uh 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 Ai Mandar aquele do início Que ainda é muito cozinhoso O que é que vocês realmente aprendem tudo o que eu falo aqui? Quem vai avançar nas camadas da personalidade são vocês, seus gurus. Vocês ainda estão na primeira camada, vocês não passam de gado. Não vão prosperar nessa porra enquanto não aprendem isso, não adianta. Já que é escasso. Pois é, amor, mas... Nossa, cara... É isso. Fala, Xandão. E o Joto, por conta de passar muito tempo trabalhando e focando no meu futuro, eu acabo não tendo muito tempo para dar para minha namorada, ele gostaria de perder a mais facilidade. A tecnologia mudou o jeito de tirar dinheiro. Terno do Chanel, 7 mil reais. Oh, vocês são muito lixo, pa. Vocês é louco, mano. O que vocês explodiram no país? Eles ficam bem à vontade nas redes sociais, exibindo dinheiro... Relógio do Chanel. As vítimas são chamadas... Ai, cara! 100 mil reais! Irmão, nem se eu fosse bilionário eu ia gastar o dinheiro desse com roupas. Tá de brincadeira comigo. Saudades de Super Xanon quando embrasava nas músicas. Válida por substituir tanto a Julieta quanto for no Google. Hey, hey! E aí... E aí E aí E aí E aí Caramba, bom demais Esse vídeo aqui, cê é louco Caraca, mano Tá, mano, ele parece Ele com o Sergião lá na reportagem Não teve jeito, mano Aquele ali foi engraçado demais, véi Aqui A cara do Sergião, mano Boa, mano, é muito engraçado Hum, 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 hum É só Vou jogar um jogo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Nada E aí E aí E aí E aí